Olá, saudações aí, sinta-se comentado, como que está, está tudo bem consigo? Eu sou Augusto Cicabici, acho que sou eu para mais um vídeo, hoje um vídeo muito descontraído, com muita informação, mas os caras saberem neste vídeo, coisas que nós moçambicanos amamos do Brasil, porque que nós amamos tanto o Brasil, quais são algumas das coisas que fazem com que os moçambicanos amem tanto o Brasil aí, então fique nesse vídeo aqui até o finalzinho para que você fique, fique a pariu, tenho certeza que você vai ir bastante, se você é moçambicano e desde já, se você concordar ou discordar com essa minha mini lista que eu fiz aqui, é só você deixar aí nos comentários, tanto se você é brasileiro também pode deixar aí nos comentários o que você achou. Para já, vou começar a pedir aqui para vocês seguirmos nas redes sociais, no Instagram, estamos lá como os primos oficial, então você vai nos encontrar, está aí também na descrição e está passada aqui, em alguma parte, aqui na telinha. E o que vai no número 1, o primeiro motivo que faz nós moçambicanos amamos tanto o Brasil, é o sotaque brasileiro. O sotaque brasileiro, de fato, é algo mesmo irrefutável, é algo que ninguém discute, todos os moçambicanos, a maior parte, eles mesmo amam o sotaque brasileiro, até imitam. Mas você pode se perguntar, que sotaque brasileiro? O sotaque tipo esse aqui. Fala galera, meu nome é Davi e seja muito bem-vindo ao meu canal. O intuito de eu estar gravando esse vídeo é para você que está chegando agora nesse canal. Conseguiste ver a diferença aí, né? Então o brasileiro tem um sotaque muito engraçado, que é muito comum também os moçambicanos imitarem aqui. Eu, por acaso, eu também já imitei algumas vezes falar tipo um brasileiro, até os brasileiros, às vezes, só como exemplo, alguém diz, está ligado? Fala aí cara, está beleza? Então, uma coisa parecida, se é algo bem interessante. Então, nós moçambicanos amamos tanto o sotaque brasileiro. O segundo da nossa lista aqui é o jeitinho brasileiro. É, bem, os brasileiros têm um jeitinho meio interessante que, entre aspas, a maior parte dos moçambicanos também gostam e admiram. Não quero falar aqui de política, de nada, mas vocês brasileiros, vocês são pesados. Vocês mandam o presidente, mano. Nós conseguimos ver aqui pela televisão. Vocês mandam o presidente, por exemplo, assim, faz uma coisa. Vocês vão lá, mandam. Nós não queremos. Nós queremos isso, queremos aquilo. É, então, muito moçambicano, quando vê aquilo, acaba admirando, acaba admirando e vê. Eles são como mesmo? São como? Então, isso é bem interessante. Isso, muito moçambicano, quando vê aquilo, acaba olhando como muito um espelho e imitam mesmo, imitam. O jeitinho brasileiro também é muito, mas muito bacana, como vocês dizem aí. Então, os moçambicanos amam isso. Se você é moçambicano, concorda comigo? Se você concorda, deixe aí nos comentários. Se você é brasileiro, também se quer dar um argumento a respeito disso, deixe eles comentarem. A terceira coisa que faz com que nós, moçambicanos, amemos tanto assim o Brasil, são as músicas, as músicas brasileiras. Não há nenhum moçambicano que diga, ah, eu toda a minha vida nunca escutei uma música brasileira. Mentira. Provavelmente você já escutou Leonardo. Sim, Leonardo. Oh, você tem um CD, uma coleção inteira de Leonardo. Porque é muito comum aqui você encontrar um moçambicano. Eu juro por mim. Uma coisa parecida, assim. Ou mesmo você escutar aí o Martinho de Vila, uma música antiga aí. Ou mesmo um funk. Agora, ainda na atualidade, muitos moçambicanos estão a apanhar o trap brasileiro. Então, as músicas brasileiras são uma outra coisa que faz com que nós, moçambicanos, amemos os brasileiros. As músicas sertanesas, o pagode e o funk. Também o trap. São músicas, estilos musicais que fazem com que os moçambicanos admirem tanto o Brasil. Se você nunca escutou música moçambicana, mano, duvido. Você é moçambicano mesmo? Nunca escutou música brasileira? Você é moçambicano? Ei, tá bom. Então, a quarta coisa que nós, moçambicanos, que faz com que nós, moçambicanos, amemos tanto o Brasil. Os homens moçambicanos amam tanto as mulheres brasileiras, mano. Os moçambicanos... Eu já tive a oportunidade de falar aqui com algum moçambicano e disse que mano, quando eu ir para o Brasil, eu não volto mais. Eu vou ficar lá, vou casar lá mesmo no Brasil. É, mano, por que disse que... Não, eu mesmo me amaro com as mulheres brasileiras. Eu não sei bem o verdadeiro motivo que essas pessoas têm, mas algumas pessoas até dizem que o cabelo brasileiro é mesmo interessante, das mulheres, assim que há, entre aspas. Mas eu não sei bem, tipo, dar aqui um argumento sobre isso. Mas essas são algumas das coisas que fazem com que nós, moçambicanos, amemos tanto o Brasil. E se você gostou dessa listinha aqui, ou se há alguma coisa que eu talvez esqueci aqui de mencionar nesse vídeo, pode deixar aí nos comentários que tudo é muito bem válido. Esse vídeo aceita sugestões. E para já, pessoal, o vídeo 2 foi esse. Coisas que nós, moçambicanos, amamos tanto do Brasil. Foi bom estar consigo. Siga lá nas redes sociais, deixe seu comentário, deixe o seu like e também se inscreva no canal para dar a força e credibilidade. A gente volta aqui na próxima oportunidade com mais vídeo. Bye, bye. Fui! 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 Fui!